Seis e trinta e nove, vamos de notícias do setor policial, menor de dezesseis anos, com uma vasta lista de antecedentes criminais, foi apreendido após mandado de prisão lá no Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. Albert Silva. Exatamente, Israel, é isso mesmo, viu? Ocorrência registrada no plantão policial aqui entre as lagoas. Nós vamos falar aqui que a guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações de que o menor, menor esse, que tem dezesseis anos, já conhecido nos meios policiais, com uma ficha extensa, viu? Ele tinha uma ficha extensa aí, ó. E o que aconteceu? Tinha um mandado, viu? Ontem teve um mandado aí de apreensão em seu despavor, né? Ele estaria transitando ali próximo ao condomínio Ema, no Residencial Novo Oeste, e aí a polícia foi lá, viu? Foi lá, fez uma visitinha pra ele, diante das informações que passaram pra polícia, a polícia chegou aí na região, localizou aí o menor, né? E levaram, foi, né? Levaram ele pra delegacia de pronto-atendimento, deram aquela voz de prisão e aí apreendeu ele. Por que, Israel, apreenderam ele? Porque já tinham mandado, né? Com uma vasta lista aí, né? Uma vasta passagem pela polícia aí, né? Com alguns delitos. Portanto, ontem a polícia decidiu fazer uma visita, foi lá, cumpriu o mandado, levou ele pra delegacia e aí ficou à disposição da justiça, Israel.